Olha eu chegando na casa. Oi Nina! Vou pegar a chave aqui que é quando eu... Né Nino? Rau, 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 rau Faz de novo para o pessoal do Youtube ouvir. Faz? Nossa, esse sol aqui não está deixando nem focar direito Ei Nina, vai? Vai de novo? Não quer mais? Então tá